Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo. E tira meu perdão e é a carne de Deus nosso Senhor. Amém, amém. Mas tem que ir, tu tá com o papai do céu na rua? Você quer ver o papai do céu na rua? Ô, modejo. O que você tá mexendo aí na blusa? O que tem aí, hein? É um botão que você quer tirar, é? Onde você vai, Maricota? Eu vou trabalhar com a coelha aqui. Você vai trabalhar, gente? Isso aqui é camisola pra trocar daqui a pouco. A gente já fica na preparação. Quando der um segundinho, a gente... Né? Porque ela é muita pegada com a roupa. Eu já tenho dois. Muita pegada. Cara, se bobear, dorme de roupa e tudo. Porque não quer tirar roupa. Oxe. Oxe. Você é muito linda. Mamãe. Pirulito que bate, bate. Pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gostar dela... Sou eu. Ah, eu também gosto de você. Tá feliz, mamãe? Tá tão feliz que tá... Ih, começou. A gata lá querendo ir lá pra fora. Né, Léia? A Léia quer sair. E a Francisquinha tá aqui, observando as coisas. Assistindo o videozinho dela que acalma. É um videozinho que tem no YouTube. Se vocês procurarem como acalmar. Ela pega a mamãe. É, mamãe. Ela é muito lindinha, né, mamãe? É a gatinha. E ela pega a cachorrinha. É, meu amor. Gente, muita gente fala pra eu botar a calça de moletom nela, mas não dá certo. Porque ela tira na hora que ela vai ao banheiro. Aí não consegue subir. Dá muita confusão. E aí ela arranca as calças. É pior. Ela tá quentinha. Tá tudo fechado. Tá de casaco, de lã. Casaquinha de lã. Tá tudo bem. Né, mamãe? É. Isso aí. Agora tá escondida ali, ó. Camuflada. Você vai aonde agora? É bonita. É bonita? É bonita. Ó. É bonita. É bonita e é bonita. Eita. Eita. E não viver. E não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Que a vida podia ser bem melhor e será. E é por isso que você vai embora. Ah, muito linda. Muito linda. A gente tem que ter música. Não adianta. Porque é a memória da Francisquinha toda musical. É. Né, mamãe? E aí a gente se entende cantando, né? Não é? Fala pras pessoas. Eu gosto de cantar. Ó a pancinha. A pancinha. É a pancinha da Francisquinha. Ó. Deixaram o portão aberto. Eu tirei o lá. O gato tá ali só observando. E eu vou atrás dela. Vamos que vamos. Caminha tá toda prontinha. E limpa. Limpa. Lógico que tá limpa. E tá ensorando. Tá tudo limpinho. Tudo arrumadinho. Tudo perfeitinho, né? Aqui, ó. Aqui tá um grande. Vamos botar uma meia. Botar camisola de manga comprida. Não. É essa daqui. Essa daí? É. Aqui. É o sapatinho da Fran. Aqui também. É. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui. Ela adora botar em cima da cama. É um cachorrinho isso aqui? É. É um cachorrinho? É. Eu achei que era um sapatinho. É um sapatinho ou um cachorrinho? Eu achei que era um cachorrinho. Olha aqui. Au! 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 Gostou da gracinha, né? Agora foi isso aqui. Aqui em mim. É o sapato da Francisquinha. Meu sapato. Foi bordado. Foi bordado? Foi. Mamãe tomou, já deu. Gente, essa gaveta aqui, essa gaveta aqui, é toda de moleca. Ela é cheia de sapato. Ela ama sapato. Agora eu vou tirar essa roupa. E botar uma camisola, né? É. E botar essa roupa aqui todo dia. É, meu amor. Você vai só tirar um... Descansar um pouquinho o esqueleto, né? É. Ela dizia quando eu era criança, ela falava assim, vou descansar o esqueleto e botar o zóio pra murchar. Lembra, mãe? Você falava isso? Vou botar o zóio pra murchar. As pessoas acham engraçado que eu sou carioca, mas eu sei um monte de jeito nordestino. Porque eu sou filha da nordestina francisquinha cearense. Eu quero um eterno, com uma sura de fílico. É, né? De fílico. É, né, mamãe? Pois é. Aí ela disse, não, mamãe, só pra que a porta, pra chegar em casa, eu vou botar minha roupa na rua pra passear pro povo. Né, mamãe? Que legal! Aí ela disse, não, não, eu vou fazer o meu esqueleto, o meu esqueleto, então. É, mamãe? Que delícia! É, olha, eu queria fazer o sinal de São Francisco. É, Francisca. Hein? Você é Francisca. É mesmo. E eu sou quem? Rotar. Rotar? É. Cláudia. E eu? Eu sou a Cláudia, filha da Francisca. E eu? Quem é esses aqui? Esse é o sapato da Francisquinha, bota no pé, bota. Aqui, olha. É, bota no pé. Mas é o contrário, assim. O meu limonheiro, o meu pé de maracujá. Ah, meu pé de maracujá. Meu limão, meu limonheiro, o meu pé de maracujá. Então, calça, calça bonitinho, sapatinho. Eu vou levar meu sapato. É. É isso que eu vou lavar, porque eu sou muito contente. Você é muito contente, muito limpa, muito cheirosa. Ai. Não, não tira, não, mamãe. Não, não. Não, tá frio. Deixa eu botar só depois. Eu boto o pijaminha quentinho. Agora não, tá? É. Quando a gente fizer xixi... Você quer fazer xixi? Bora? Aqui. Bora fazer xixi? Aqui, olha. É. Não passa. É, não tem nada aí. Não passa, não. Vamos lá no banheiro, vamos? Vamos fazer xixi no banheiro, vem.